A organização da Expo Londrina, uma das maiores feiras agropecuárias do país, divulgou a programação do evento deste ano. O anúncio da Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina foi feito ontem. Neste ano, a feira será realizada no Parque Neibraga entre os dias 6 e 16 de abril e vai contar com diversas atrações. Além do tradicional rodeio, o evento vai reunir grandes nomes do cenário musical nacional. Entre os artistas já confirmados estão Hugo e Guilherme, Pedro Sampaio, Zeneto e Cristiano, Ana Castela, Turma do Pagode, Dilcinho, Guilherme e Benuto, Maiara e Maraíza, João Gomes, Jorge e Matheus, Lua Santana e Gustavo Lima. No ano passado, a Expo Londrina recebeu mais de 560 mil visitantes e, segundo a Sociedade Rural do Paraná, que organiza a feira, o público presente movimentou mais de 1,8 bilhão de reais. Marcelo El Cadre, presidente da Sociedade Rural do Paraná, ressaltou a importância da feira para o desenvolvimento de Londrina. Vamos conferir então o que ele disse. O compromisso que a Sociedade Rural do Paraná tem com o produtor rural, com a cidade de Londrina, é muito importante. Nós estamos trabalhando pela nossa cidade também, o desenvolvimento, movimentação financeira, comércio, prestadores de serviço. Esse é um grande compromisso também da Sociedade Rural do Paraná. A abertura das vendas de ingressos começa na próxima terça-feira, dia 31 de janeiro, por meio do site www.expolondrina.com.br Ingressos e outros pontos de venda.